Boa tarde, meio-dia e quatorze, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto. Abril chegou, gente. Espero que você tenha aproveitado sua Páscoa, descansado, beijado, todo mundo que você ama aí, ficado com a sua família um pouco mais, não é? É, feriadão é bom por causa disso, né? A segunda-feira já chegou, passa sim, não é, feriado? Gente do céu, como boa! Sexta-feira a gente colocou uma reprise pra você, fui descansar um pouquinho, já voltei com a corda toda. E hoje é segunda-feira, dia mundial de conscientização do autismo. A gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje no SBT e Você, e também sobre o seu sono. Sabia que a qualidade do seu colchão interfere diretamente no seu sono? É verdade. Quanto tempo faz você não troca o seu colchão? Já fica aí com essa pergunta na sua cachola, já vai pensando aí, o seu colchão é do quê? É de espuma, é de mola, ele tá meia boca, você tá sentindo já aí o estrado? Gente, para com isso, hein? Tá na hora de trocar o seu colchão e a gente vai falar sobre ele hoje. Mas antes, vamos dar uma olhada nos prêmios do Saúde Cap dessa semana? Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Dá uma olhada, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio tem 15 mil reais, no terceiro prêmio 20 mil reais e no quarto prêmio, dá uma olhada, tem 450 mil pra você. E mais, tem os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveita que a semana tá começando, vai lá, compra seu certificado de contribuição, ó, e concorre a tudo isso que eu te falei, ok? Agora vamos lá, vamos falar sobre o autismo, gente? Você conhece uma criança autista? Tem na sua família? Tem algum amigo que tem algum filho autista, né? Você sabe que é, realmente a gente tem que ver os sinais desde pequenininho, mas será que é possível? Será que a mãe, o pai reconhecem esses sinais na criança? Vamos conversar com o doutor José Robson de Almeida Júnior, ele é psiquiatra infantil e vamos falar sobre esse assunto. Tudo bom, doutor? Bem-vindo ao SBT e você, viu? Boa tarde, eu agradeço o convite do SBT. Obrigada. Hoje, nesse dia de conscientização sobre o autismo, acho que tá legal falar quando é um dia de conscientização, né? Porque o autismo a gente pode dizer que é um transtorno, doutor? Sim, ele é uma síndrome clínica descrita há mais de 50 anos, que traz importantes comprometimentos para as nossas crianças. E é legal ter um dia de conscientização, porque eu acho que ainda tem muito preconceito em cima do autismo, né? Inclusive nós fizemos um programa no ano passado, a respeito dele, e falaram difícil encontrar escola, a mãe reclama, a convivência com outras crianças, muitas crianças acham que o autista é muito agressivo e nem sempre é assim, né, doutor? Nem sempre é assim. Vamos começar do começo. Quando que a mãe percebe os primeiros sinais do autismo numa criança? Sem dúvida nenhuma, a divulgação, assim como a conscientização, são importantes exatamente para que esses sinais e sintomas sejam identificados o mais precocemente possível. A gente diz que antes dos 3 anos é possível identificá-los. E quais seriam as principais características dessa síndrome clínica, que é o hoje chamado transtorno do espectro autista? Nós temos crianças com severo comprometimento de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Ou seja, desde aquelas que não falam, até aquelas que falam com grave comprometimento, além de termos também um déficit na interação social. Essas crianças têm dificuldade imensa em compartilhar interesse, em serem recíprocas com outras crianças. E além disso, no âmbito dos comportamentos e movimentos, nós temos algumas atipias. Nós chamamos de comportamentos ou movimentos estereotipados. São aqueles movimentos estranhos do corpo, como giros, né, movimentos com as mãos, além de comportamentos muito restritos, rotinas muito inflexíveis, né, tudo isso faz parte das grandes características dessas 3, né. Comunicação, sociabilidade e movimentos e comportamentos restritos seriam os eixos centrais do transtorno do espectro autista. Entendi. Na gestação, não tem como saber nada. A criança tem que nascer, depois de bebezinho é que começa a ver. Na gestação, não tem como, não tem nenhum exame que identifique. Não tem exame que identifique precoce e lente. É tudo clínico. Tudo clínico, sim. Quando ele é nenenzinho, não está falando ainda, né, doutor? Então, a partir dos 2 anos, eu acho que mais ou menos, né, que uma criança começa a falar naturalmente, por aí. Miguel, eu lembro, que agora faz tanto tempo, mas o Miguel, eu acho que os 2 anos, começou a falar. Como nós hoje temos o conceito de espectro autista, né, então nós vamos entender que eles têm casos leves e casos muito graves. Alguns marcadores de risco já podem, sim, ser identificados antes dos 2 anos de idade. Por alguma maneira como essa criança interage no olhar, a atenção compartilhada dela, quando a gente vai fazer alguma brincadeira com objeto, geralmente a gente descobre o objeto, a criança está olhando junto, sorri para a gente, você vê que tem uma reciprocidade. Na própria amamentação, o olhar da criança já pode ser um olhar mais recíproco. Existe a construção do sorriso social, né, que a criança já vai fazer por volta dos 6 a 8 meses. Todos esses elementos indicam sociabilidade. E nós podemos identificar algum comprometimento mesmo antes dos 2 anos de idade. Não podemos dizer, categoricamente, que essa criança seja portadora do transtorno do espectro autista, mas nós podemos identificar que existem fatores de risco. Pode uma criança, doutor, maquiar esses sintomas e apresentar, sei lá, depois dos 5 anos, alguma coisa assim, e ser um caso de autismo leve, por exemplo? Eu não diria que maquiar, mas talvez com menos demanda, com menos exigência adaptativa, um transtorno do espectro autista leve, o que eu chamo de exigência adaptativa? Às vezes a criança até 4, 5 anos ali, está em casa, está mais no núcleo familiar, ela não tem tantas exigências sociais, né? E tendo um transtorno leve do espectro autista, onde a comunicação social esteja levemente comprometida, ela vai conseguir atravessar com relativa facilidade esse período. Mas, quando houver uma demanda maior, uma exigência maior, provavelmente as dificuldades apareceram. Olha só, gente, já tem um pessoal aqui com a gente no WhatsApp. Obrigada pela sua pergunta, aqui pelo seu comentário. Roseli de Aracatuba, Roseli, um beijo para você. Ela diz assim, Mira, é importante falar sobre isso, tem um filho autista e não é nada fácil. É um susto quando a gente descobre, ele tem 6 anos. Quais as dicas que o doutor tem para ajudar no desenvolvimento dele? Eu acho que a forma de contribuirmos para o desenvolvimento das crianças com o transtorno do espectro autista, sem sombra de dúvida, é buscarmos o diagnóstico precoce. Porque a partir do momento que nós estabelecemos que ali existe um transtorno do espectro autista, independente de leve, moderado ou grave, os investimentos vão começar. E, em linhas gerais, o tratamento do transtorno do espectro autista, ele se dá de forma multidisciplinar. O tratamento é focado em estímulo e reabilitação. Ou seja, oferecer, ofertar suporte para que essa criança consiga exercer as sociabilidades da melhor forma possível, já que existe uma limitação que é inerente ao transtorno do espectro autista. O autismo pode ser grave, doutor? E ele ser amenizado com tudo isso que você disse agora? Com todo esse suporte? Vamos supor, a Roseli com o filhinho dela de 6 anos, né? Ele pode chegar aos 10 melhor do que ele está hoje? Sem sombra de dúvida. Se nós investirmos no suporte, nós podemos tanto potencializar habilidades que ele já vem a ter, o filho da Roseli, como também, através de treinos sociais, por exemplo, diminuir o impacto de alguns comportamentos disfuncionais e mal adaptativos que a criança tem. Muito bem. E o Alcir, aqui de Rio Preto, um beijo para você, Alcir. Obrigada pela participação. Está perguntando se é genético. Sim, nós temos hoje pesquisas que indicam uma alta heredabilidade no transtorno do espectro autista. Então, existe sim o componente genético, o componente neurobiológico, que provavelmente está por trás da formação da patologia. As pesquisas atuais têm apontado nesse sentido. Nós estamos lidando com o transtorno de base neurobiológica e também com o predisposto genético, contribuindo para o aparecimento das características. Muito bem. E olha, no próximo bloco, gente, nós vamos falar da importância dos pais, da família num todo, dos amiguinhos da escola, dos professores, ou seja, da sociedade que convive com o autista. Como fazer, como viver, como poder ajudar, como você disse agora, entrar no mundinho do autista para poder fazer com que o dia a dia dele seja melhor, né? Então, calma que o nosso bate-papo ainda continua. Mas, doutor, quero te fazer outra pergunta. Como é que está a qualidade do seu colchão, hein? Está boa? Você está dormindo bem? Se eu conversar a pouco com ele, penso que tenho que trocar o colchão. Está precisando trocar, né? Faz muito tempo que eu comprei. Vou ter que ir lá na loja, voltar lá, porque o meu está assim, já te falei, né? Um buraco, depois no meio, depois tem outro buraco. Eu vou conversar com o Flávio ali, porque, gente, como é que está o seu colchão aí de casa, hein? O Flávio entende tudo de colchão e veio mostrar para a gente. Tudo bom, Flávio? Oi, tudo bom, Miriam? Bem-vindo ao SBT e você, viu? Boa tarde, tudo bem? Olha quanto colchão da hora que tem aqui, gente. É assim, ó, o nosso colchão por dentro. Se o seu colchão for de mola, esse também é de mola. E esse daqui, do que é? É espuma convencional, a espuma simples. Só espuma mesmo. Só espuma. É legal o colchão de espuma, porque hoje em dia todo mundo fala tanto da mola, 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 mas antigamente tinha colchão de espuma, né? Sim, a mola é um avanço tecnológico na empresa de colchão. Aqui, você vendo essa espuma, é exatamente essa espuma, somente essa espuma que estaria aqui, entendeu? Entendi. Não teria nenhum outro mecanismo. É o colchão mais simples que tem no mercado hoje. Porém, você me perguntou sobre qualidade, se o de mola é melhor ou o de espuma. Depende muito do que o cliente exige, o consumidor exige. A gente fala bastante, é incisivo que o consumidor entenda o seu biotipo. Qual o tipo de colchão que eu gosto? Eu gosto de um colchão um pouco mais macio? Não, eu prefiro um colchão um pouco mais firme. No Brasil, de cada 10 pessoas que compram colchões, 7 preferem um colchão mais firme. Antigamente não era assim, né? Não, eu preferei um pouquinho mais macio. Eu lembro do colchão da minha avó, fazia até barulho a mola. Era de mola, mas era muito mole. Eu ficava pulando lá em cima, poim, 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 fazia barulho daquela mola mole, sabe assim? Era uma delícia. Nossa, era super molinho, mas agora não. Hoje não, hoje a tendência é um colchão mais firme até para coluna. Para ajudar na coluna, porque sempre o fundamental é que a coluna fique reta. Mesmo sendo um colchão macio, dá para a coluna ficar reta. Certo. Então hoje, na hora que entra na loja, você entra assim, sabendo, você pergunta qual... O vendedor teria que te perguntar, né? Você prefere um colchão mais macio ou um colchão mais firme? A partir disso, aí abre um leque de informações. Você vai partir para a sua linha de espuma, um mais macio e um mais firme, ou dentro da sua linha de mola, um mais firme e um mais macio. Agora, Flávio, quando a gente vai na loja comprar o colchão, você tem loja, vou te... Vou desabafar com você. Você não sabe a vergonha que dá, você já foi comprar colchão. Quando você... Pode deitar aqui, pode deitar. Não é, doutor? Quando a gente vai comprar colchão, não dá uma vergonha danada? Quando a gente fala, pode deitar aqui, experimenta o colchão. Parece que sinta-se em casa. Daí você vai lá, deita. Primeiro você não sabe se tem que tirar o sapato ou não tem que tirar o sapato. Aí você vai, dá aquela deitadinha assim, né? E levanta. Não dá nem para sentir o colchão direito, né? Porque dá vontade de ficar lá 10 horas, né? Você tem que ficar lá 10 horas para você saber se o colchão é mole ou duro. Aí a gente vai, experimenta, experimenta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Naquele momento a gente consegue sentir, claro, né? Qual que é o mais durinho, qual que é o mais firme, qual que é o mais molinho, né? Mas dá um medo de escolher errado, Flávio. Daí a gente leva para casa um colchão que não é o certo. Como que a gente escolhe o melhor colchão para a gente? É gosto? É peso? Começa com gosto, tá? Depois vai para o peso, porque, assim, nós trabalhamos de um jeito, assim, a gente foca a qualidade do produto naquele peso. Então, o certo é o lojista encaminhar o consumidor para o colchão que é adequado ao biotipo dele. Sim, a densidade, quanto menor a densidade, menor o peso que suporta aquele colchão. Ah, mas não quer dizer que, ah, eu vou comprar para o meu filho um D33, igual você estava falando de criança. Não, é muito colchão para uma criança. Na realidade, hoje, um colchão para um suporte depende de fabricantes, mas não pode passar de um D23. Não que você está comprando um colchão ruim para ser D23. Não, você está comprando um colchão adequado para aquela idade. Então, é bem interessante isso, porque, geralmente, tem alguns consumidores que chegam na loja, eu quero ter o D45, eu quero ter o D75, que é o mais denso. E nem sempre isso quer dizer que é o colchão ideal para você. Não é. Quando vai um casal, por exemplo, que um lado a mulher pesa 49 quilos e o marido pesa 200. E aí, o que a gente faz? Aí, complicou. Tem que ser um desse aqui, específico? É. Aí, o que acontece? Parte de cima do princípio. Por uma pessoa com peso superior, é indicado, sim, um colchão de maior densidade, com certeza. De mola, não de espuma. Indiferente. Daria para trabalhar os dois produtos, tá? Aí, o que acontece? O giro é fundamental no colchão. O que acontece? No momento, nesse caso, esse produto é um face. Então, dorme o marido de um lado, a esposa do outro. Certo. Na primeira semana, e fundamentalmente nos primeiros seis meses, é interessante que gire o colchão. Então, gire de um lado para o outro. Certo. Porque o que acontece? No caso aí, o esposo é o limitante. Ele pesa 200 quilos e ela 40. Então, vamos supor, do lado dele, eu tenho 35 centímetros de altura. Pela normatização, até 10 é plausível, é normal, é dentro da normalidade. Então, ele vai usar os 10%, o lado dele com os 200 quilos. Certo. Então, ele vai ceder o máximo possível. Já ela com 40, não vai ceder quase nada. Tá. Na hora que a gente gira esse colchão, o que acontece? Vai. O marido vai abaixar o lado dela também. Certo. Com o tempo, limitou o colchão pelo peso dele. Tá. Então, o colchão ficou reto e os dois estão dormindo no colchão. E é legal virar assim também? Quando o colchão permite? Depende do modelo, com certeza. Quando permite, a garantia dos produtos, quando você olhar no mercado com dois pilos, você vai ver que ela é maior do que a um face. Legal. Só que o produto dois pilos, ele é um pouco mais macio. Então, é aí que eu falo. Que é na hora que os vendedores, é interessante o consumidor sempre procurar loja especializada por isso. Porque o cara tá treinado pra te levar no colchão certo. E o investimento no colchão, eu falo que é o primordial. É verdade. Porque se uma noite mal dormida, no teu dia você não consegue render nada. E às vezes você vai lá, você escolhe, é isso que eu falei, que eu brinquei agora, mas você fica dois minutos deitado ali, né? Então, aqueles dois minutos, você fala, ai, que delícia. Mas pensa numa noite inteira. É diferente daqueles dois minutos inteira. É mais fácil você confiar em quem entende do que simplesmente achar que ficou gostosinho ali. No outro bloco, a gente vai saber como a gente tem que cuidar do nosso colchão, se tem que usar capa, se não tem que usar capa, tudo mais. E também a diferença desses dois aqui que a gente ainda não falou. Tá bom? Já volto a falar com você, tá? Legal, Míria. Vamos para o intervalo, a gente já volta rapidinho. Hora do almoço, meio-dia e 32. Você aí em casa já está almoçando, assistindo o SBT e você. Que gostoso, né? Muito obrigada pela sua preferência, pela sua companhia todos os dias, viu? E olha, agora vamos conferir os prêmios do SPCAP. Você que mora em Araçatuba, em Presidente Prudente, toda essa região, é o SPCAP que você tem que comprar, ó, para concorrer a tudo isso. Primeiro prêmio, 10 mil. Segundo prêmio, 15 mil. Terceiro prêmio, 20 mil. E no quarto prêmio tem 450 mil reais. E tem também os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais, e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 8, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite e boa sorte para você, tá bom? Gente, olha que legal. A gente está falando hoje sobre os autistas. E recentemente, a mãe de um autista conseguiu na justiça o direito de passar mais tempo com o filho. Interessante. Vamos assistir. Isso, muito bem, Rafa. Cuidar de uma criança com necessidades especiais, acompanhar as fisioterapias e tratamentos e ainda trabalhar não é nada fácil. Mas segundo o advogado Henrique Kacebe, através de uma liminar, servidoras públicas podem reduzir a carga horária de trabalho para ficar mais tempo com os filhos. Com o laudo, constatando o autismo, elas se enquadram numa lei federal que é, na verdade, atribuída aos servidores públicos federais, visto que não há uma lei de servidores públicos municipais. O processo, ele caminha em fazer uma analogia entre os servidores municipais e os servidores federais. E dentro dessa analogia, uma interpretação sistemática dos princípios constitucionais a fim de que seja atribuída igualdade entre as duas situações. Bom para o Rafael, filho da Beliza. Ela é funcionária pública municipal e desde que descobriu que o filho era autista, teve que se desdobrar. Era bem cansativo, assim, até em casa não tinha muito tempo para ele. Ele ainda não conseguia comer com a colher, porque a gente não tem tempo de sentar e ficar ali com aquela paciência, ensinar, porque eu saía quatro e meio do serviço. Tinha que correr, pegar ele nos meus pais para estar às vezes cinco horas da tarde do outro lado de Rio Preto. De lá às vezes saía para outra terapia, chegava mais de oito horas da noite em casa. Então, assim, desregulava o horário de alimentação, horário de dormir, era bem conturbado. Além da Beliza, outras mães também podem requerer esse direito na justiça. Na verdade, diretamente, a lei atribui esse direito às servidoras públicas federais. Mas os servidores públicos municipais que têm filho autista, que têm um enquadramento nessa lei dos princípios da pessoa com deficiência, podem requerer essa redução da jornada, justificando com a questão da deficiência declarada por laudo e pleiteando junto à justiça, inclusive através de liminar, para que o direito seja concebido imediatamente. O que a gente sabe é sim, que o autismo tem vários graus. Cada criança tem o seu potencial. Então, quanto mais eu estimular isso precocemente, ele pode se tornar um adulto depois independente. Então, correr atrás, não ter medo, não ter vergonha. E ir atrás de todos os seus direitos. Olha só, que gostoso, né, gente? Ele lá brincando, feliz. Puxa, mas que bom, né, que ela conseguiu esse tempo a mais com o filho. Precisou entrar na justiça, precisou ir atrás dos direitos dela, mas ela conseguiu, né, doutor? E é importantíssimo o acompanhamento dos pais, da mãe, da família com a criança. Isso é fundamental. Sem dúvida. O acompanhamento de uma família que tenha organização e boa saúde mental é algo essencial a qualquer desenvolvimento infantil. Quando nós temos algumas particularidades que tornam esse desenvolvimento peculiar e mais difícil, como é o caso do transtorno do espectro autista, é ainda mais importante a participação dessa família. E na escola? A criança frequenta a escola normalmente? A criança... Convivência com outras crianças? É um direito da criança hoje frequentar a escola, cortando qualquer deficiência que seja. E é claro que a escola também faz parte de todo esse tratamento, toda essa abordagem, reconhecendo as principais dificuldades e limitações da criança, assim como a Beliza, a mãe, falou. Também reconhecendo os potenciais, as características dessa criança para poder formatar o melhor plano pedagógico, a melhor maneira de se ensinar essa criança. As escolas, ao contrário da questão da licença, como ela também nos explicou, não necessitam obrigatoriamente de um laudo para que se oferte a uma criança portadora de deficiência algum plano pedagógico mais específico ou particularizado para aquela criança. Não há uma obrigação, certo? Os atendimentos educacionais especializados têm autonomia para fazer isso. Certo. Em relação aos amparos, como que teve essa mãe, uma margem de tempo maior para os cuidados do filho, aí sim você vai precisar de laudo, porque essa criança que é portadora do transtorno do espectro autista vai ser amparada pela mesma legislação das crianças que são portadoras de deficiência intelectual. O que comumente acontece de forma concomitante. Nós sabemos que a maioria das crianças com transtorno do espectro autista, em torno de 60% ou 80%, acabam também portando deficiência intelectual. Entendi. E quero aproveitar e mandar um beijo para a Beliza. Obrigada, viu, por ter gravado aí com a gente. Ficou lindo ele na piscina ali, né? A cena muito bonitinha. E doutora, ela comentou na matéria a respeito da independência, né? Que ela se preocupa com a independência dele. Como que funciona isso desde a parte dele sendo criança até depois ele sendo adulto, né? Depende do grau? Por isso que eu vou reiterar aquilo que é a grande mensagem hoje do transtorno do espectro autista. Diagnóstico e intervenção precoces. Quanto mais cedo nós iniciarmos esses investimentos, maiores serão as chances de autonomia dessas crianças ao longo da vida. É claro que essa autonomia será relativa de acordo com o grau de comprometimento. Mas, né? O futuro a Deus pertence e eu acredito que muitas coisas serão descobertas ao longo do tempo. Então, esse estímulo, as intervenções, os recursos terapêuticos também vão se aprimorando. Existe um trabalho hoje significativo em cima do transtorno do espectro autista. Porém, identificar precocemente, investir precocemente é o que mais nos aproxima das maiores possibilidades de autonomia, como a mãe acabou falando durante a entrevista. E o que os pais, eles mudam dentro da rotina de casa, doutor? O que é bom mudar e o que é ruim mudar por conta do autismo, né? Porque até então está tudo vivendo uma vida normal. De repente, se descobre o autismo. Como a Roseli falou, é um susto, né? A partir desse dia, tudo mudou. E aí, né? Mima demais ou mima de menos, aquela coisa. Não, ele está fazendo isso quando saber que é uma birra, quando saber que é realmente alguma coisa do transtorno, né? Como que a mãe consegue identificar isso? O que se deve fazer para tomar uma posição correta, né? É difícil. Eu volto a dizer da importância da organização da família e da saúde mental dessa família. Muitas vezes os pais estão ali elevados ao nível de estresse, ansiosos, e precisam também ser atendidos ou até tratados. Durante o segmento, se houver uma equipe multidisciplinar bem envolvida no tratamento, nós vamos identificar quais são os principais prejuízos adaptativos, ou seja, as principais dificuldades de interação dessa criança, tal qual as habilidades. E aí, estimularemos umas e tentaremos coibir alguns comportamentos que sejam mal adaptativos. Isso, na verdade, vai ficando muito particular de criança para criança. Certo, dia a dia. Daí, a importância do segmento. Não existe uma fórmula que nós vamos aplicar e, de antemão, garantirá toda a evolução positiva dessa criança. Somente um segmento é a observação das nuances, das características daquela criança vão permitir a aplicação daquilo que é consensual, certo? Mas, assim, de forma individualizada, exatamente. Nós vamos pegar aquilo que é consensual, aquilo que está mais estabelecido, tem maior evidência científica, mas reconhecer a subjetividade, a singularidade de cada criança e tratar de acordo com isso. Viu só? E olha, o Luiz César de Birigui, um beijo para você, Luiz. Está perguntando, e as crianças autistas prodígio? Isso é mito? Nós falávamos há pouco ali na recepção, é claro que algumas crianças, mesmo portadoras do transtorno do espectro autista, elas podem ter algumas ilhas de habilidade, né? Elas podem ter habilidades, inclusive, que distoam de outras crianças. O que é mito seria dizer que a grande maioria dos autistas são pessoas superdotadas ou inteligentes. Como eu disse há pouco, infelizmente, a maioria das crianças que portam o transtorno do espectro autista tem também deficiência intelectual, ou seja, o contrário dessa crença, né? Certo. Nesse sentido, há um mito. Agora, existem, sim, pessoas portadoras de transtorno do espectro autista de alto funcionamento, que tem que ir normal ou até acima da média, que podem ter habilidades. Mesmo assim, vão requerir algum tipo de intervenção para que essa habilidade possa ser usada também socialmente. E desenvolvida. Sim, exatamente, já que o cerne, né, a essência do transtorno do espectro autista é a questão social e comunicativa. Se não tivermos essas ferramentas minimamente aprimoradas, como é que nós vamos usar essa habilidade? Muito bem. E no outro bloco, nós vamos entrar na parte dos tratamentos, tá? Quais são os protocolados, qual que a gente pode fazer em casa, quais são os básicos para a criança ter um bom desenvolvimento, ok? E vamos voltar a falar do seu colchão também, como manter o seu colchão bem limpinho aí na sua casa, tá? Pode usar capa, não pode usar capa? E aí? A gente vai te responder no próximo bloco. Não sai daí. Eu já tô de volta e quero agradecer o seu carinho, você que tá assistindo ao programa, através do Facebook. Um beijinho pra Silvana Santos, beijo pra você. Denivaldo Barbosa, Cátia Albuquerque, Jonathan Gabriel, Di Souza, Anderson Henrique, a Sandra Lee, Médici, Fernando Arantes, Letícia Gomes. Beijinho pra todos vocês, viu? Obrigada pela companhia através do nosso Facebook. Valeu, brigadão. E, gente, olha só o que que tá acontecendo aí com o seu colchão, hein? Você já sabe direitinho? Você sabe quanto tempo você tem que trocar o seu colchão? Pois é. Pois é. A gente tem que prestar atenção, porque a gente vai dormindo, 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 dormindo e não sabe, né? Flávio, a gente não explicou no outro bloco. Qual que é a diferença da mola ensacada que a gente vai com o pessoal? Ah, isso é o colchão de molas ensacadas, aquele negócio do copinho, que um lado balança, o outro não derruba... Esse aqui, ó, não é ensacada. Esse é ensacada. Correto. A grande diferença dos dois molejos é, primeiro, o diâmetro da mola. Aqui em um palmo eu pego seis molas. E aqui em um palmo eu pego nove. Então, tem a maior quantidade de molas. Tá. Ela realmente vem dentro de um saquinho, tá? Por quê? O que que... Ela é independente. Eu afundo essa, essa não mexe. Verdade. É esse o fundamento de mexer de um lado e o outro não sentir. Agora sim, eu vi o fundamento do copinho. Já aqui, eles são entrelaçados. Tem um fio, um cordão que passa entre eles. Aqui, vira pra lá, ó, pra aquela câmera ali pra mim. Isso. Aqui, ó, o fiozinho aqui em cima, gente, ó, entrelaçando. Ó, desmistificamos agora, hein, a mola ensacada, gente. Então, a sensação de movimento é bem maior neste do que neste produto. Entendi. No mercado, também tem fabricantes que trabalham com molejo ensacado. Esse é essa mola convencional, colocada uma capa de TNT. Aí ele não tem o fundamento. Sempre que for comprar, buscar esse produto, que é o molas individualmente ensacadas. Essas têm que ser individuais. Ela não pode estar, não pode ser um molejo ensacado. Molejo ensacado. E daí seria um tudo... Isso, aí voltaria, seria um meio termo, mas partiria do princípio deste colchão e não desse aqui. Perfeito. Muito bem, vamos fazer aqui uma perguntinha. É o Robson de Rio Preto. Mira, de quanto e quanto tempo tem que trocar o meu colchão? Legal. Bastante importante essa pergunta. É, Robson? Eu acho assim, quando você adquire o produto, o consumidor, a gente pede para que ele peça a nota fiscal e junto do produto vai o certificado de garantia. Ali consta o tempo que tem que durar, para quanto tempo foi feito o seu produto. Então é bastante interessante você ter a nota e o certificado. Nele está constando. Hoje, no Brasil, em média de dois anos de espuma, molas três anos, molas ensacadas chega a cinco. Aquele negócio de dez anos, esquece. Então, aquele negócio dos dez anos, o que acontece? A mola em si, ela aguenta os dez anos. O problema é as espumas, o tecido. Aí dez anos, né, gente? Vai empobrecendo o produto e começa até a fazer mal à saúde. Porque o que acontece? Você deita no seu colchão, por mais que tenha o lençol, tenha a capa, algo acaba passando para baixo. É melhor que você usar a mesma calça jeans dez anos todo dia. Não dá, né? Parte desse princípio. Exagerei, mas, né? Fundamental no colchão é a gente estar trabalhando com uma capa de proteção. Hoje tem várias no mercado, tá? Sempre buscar uma capa impermeável, porque ela deixa com que nada passe para baixo. Então, se você está comprando um colchão, talvez você está fazendo investimento alto. Que se parar bem para analisar, é baixo. Pelo tanto tempo que dura seu colchão. É a pergunta da Maria Augusta, aqui de Rio Preto. Maria Augusta, um beijinho. Ela falou que os filhos dela fazem tixi na cama. Então, para evitar o problema, ela colocou uma capa no colchão, né? E aí, ela está perguntando se a capa prejudica o colchão. Sei lá, porque fica abafado, alguma coisa assim. Então, não prejudica? Não. Então, é assim, você usa a capa no momento em que está dormindo. Aí, no outro período de manhã, você tira tudo e deixa o colchão sem nada no período da manhã. Vai usar logo após o almoço, colocou a roupa de cama, tranquilo, coloca-se a capa. Certo. É importante que ele tenha um tempo aberto ao tempo, para não ficar também, igual, fechado, como ela perguntou. O interessante é, usa a capa. Na hora de trocar o lençol, você deixar um tempo ali, umas três horas, ele sem nada. Tem que pôr o colchão no sol? Não pode pôr o colchão no sol. Ai, olha lá, gente. Mas faz tudo errado nessa vida. Tudo errado nessa vida. Quando é que eu vou aprender? O sol prejudica bastante a espumação do colchão. Doutor, quando é que eu vou aprender a viver, hein? Olha, nenhum colchão é para pôr no sol? Nenhum colchão é indicado para pôr no sol. Aprendeu aí? Você também põe, né? Ah, pessoal, não sou só eu, não. Outra coisa bastante importante que eu queria ressaltar aqui é para o consumidor, quando chegar na loja, procurar as especificações do produto. Como ele é feito, qual é a elaboração. Aqui vem exatamente escrito como é feito o colchão. Não vai dar para ver agora, mas tem essas etiquetas aqui, ó. Aqui está falando a espessura da mola, a quantidade que vem realmente no molejo. Por que que acontece? De uma empresa para outra, varia muito a quantidade. Então, você está adquirindo um produto que realmente eles estão te vendendo. É muito importante. O que acontece de um colchão, vamos supor, você comprar para um suporte e não aguentar aquele suporte. O certificado de garantia é muito importante nessa questão. Você conferir, porque geralmente não está batendo. Essa é uma das evidências altas de alto índice de troca de colchão. E aqui também tem o Inmetro, né? Exatamente. O selo compulsório. Certo. Que também você tem que prestar atenção na hora de comprar. É bastante importante. O Inmetro hoje, desde 2014, na espuma convencional, no colchão de espuma só, ele já é compulsório. É obrigatório o fabricante a ter. A mola iniciou-se agora. Os lojistas poderiam estar comercializando sem o selo até dia 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, já todos os colchões que você for adquirir, que é novo o colchão dentro daquela loja, ele já vai estar com o selo. Viu? Que é um princípio bem importante. O Inmetro está aí para ajudar também aos consumidores. Porque você chega lá para comprar o colchão, igual você falou, você só deita e olha ele por inteiro. Não consegue ver o interno do colchão. E aí que bate. O Inmetro certifica que o que está escrito aqui está dentro do produto. Então pronto. Então vamos lá. Vamos prestar atenção no seu colchão agora. Vê lá quantos anos faz que você não compra o seu colchão. E já vai se programando para trocar, gente. Porque é ácaro, faz mal para a coluna. Às vezes você não está dormindo bem por causa disso. Não é? Então, troca. Faz aí um agrado para a patroa. Flávio, obrigada por ter vindo. Tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade. Estará nas tuas mãos, com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, tá? E gente, voltando a falar um pouquinho da criança autista. Uma das grandes dificuldades que essa criança apresenta é para dormir. A gente está falando de sono, não é? Tem que ver o colchão dela também, viu? Mas um cobertor, um simples cobertor bem pensado, tem amenizado muito esse problema. Vamos ver. Problemas com sono são bem comuns em crianças autistas. Segundo pesquisas, 80% delas têm dificuldade em pegar no sono. Este é o caso do Miguel, filho da Daniela. O Miguel tem um sono muito agitado. Ele, durante a noite, roda pela cama inteira. Diversas vezes levanta, senta, chora, deita. Não é um sono tranquilo. E eu tenho a diferença em casa, porque o Arthur já é completamente diferente. O Arthur, ele tem um sono tranquilo. Do jeito que ele deita, ele acorda. Então, sempre era essa preocupação com o Miguel. Por todos os medicamentos que ele toma, era para ele realmente dormir apagado. Mas ele tem um sono muito leve, muito agitado. As noites de sono do Miguel melhoraram com o uso do cobertor ponderado. Ele ajuda as crianças a relaxar na hora de dormir por causa do peso, como explica a terapeuta. No caso do Miguel, o Miguel é muito agitado. Então, como a Dani comentou, era muito difícil ele ter um sono permanente. Ele tinha um sono muito agitado. Então, o cobertor, através desses pesos, ele faz um toque profundo. E esse toque profundo faz com que mande informações para que a gente possa ficar relaxado. E com isso, se acalma. É muito importante lembrar que para proporcionar isso para a criança, necessita passar por uma avaliação com o terapeuta ocupacional, para que ele possa ver, identificar qual o melhor perfil a ser usado. No caso específico do Miguel, foi realizado devido à procura sensorial que ele tem, a agitação e a irritação. Que isso acaba atrapalhando no dia a dia, tanto no aprendizado, quanto no dia a dia dele, assim, nas atividades de vida diária. E o cobertor faz com que ele se acalme. Ele traz uma consciência corporal, ajuda no sono, faz com que ele se acalme e consiga fazer as atividades. Por isso, é importante passar por uma avaliação. Cálculo para ver o peso da criança. Então, é necessário, não é qualquer tipo de peso, tem que ser procurado. Por exemplo, o Miguel tem muita alergia, então foi feita toda uma pesquisa em volta o que fazer, qual o peso, né, colocar, qual o material utilizar. Depois que ele começou a utilizar o cobertor, as noites ficaram muito mais tranquila. A gente tem percebido que ele não fica mais agitado de ficar rodando na cama, de ficar sentando na cama, choramingando. E mesmo durante o dia, quando ele está agitado, a gente oferece o cobertor para ele. Ele mesmo pega, se cobre por inteiro, cobre a cabeça. E tem vezes que ele chega até a adormecer com o cobertor. E o Miguel sempre foi uma criança que gosta de colocar coisas sobre ele. Então, ele pegava o mesmo travesseiro e colocava sobre a cabeça durante a noite. Mas eu acho que não tinha o peso suficiente para dar a calma para ele. Diferente do Arthur, que o cobertor para ele, ele não entende nada. Ele não tem essa sensação que o Miguel está precisando. Então, para o Miguel foi muito importante esse cobertor. Olha só que bom, né? Que bom. Um cobertor bem pensado para uma criança que precisava daquilo, do toque. Né, doutor? E acalmou e ele está dormindo bem. Olha só. Agora, como descobrir cada mecanismo de cada criança? Como acalmar cada criança? A gente fala acalmar, né? Porque, poxa vida, para uma mãe, como é gostoso ver a criança dormindo, feliz ali, né? A calminha, aconchegando, né? A criança dentro do cobertor ali, com peso nesse caso. Mas já para o outro filho, não é o cobertorzinho que faz isso. Então, cada criança tem a sua necessidade. Exato. No caso do transtorno do espectro autista, algumas crianças têm problema com a integridade sensorial. Responde de maneira excessiva a estímulos pequenos ou o contrário, né? Não responde a grandes estímulos. Talvez aí a intervenção faça sentido pensando nesse campo de problemas. Agora, nós não temos isso como um consenso, né? Diversos recursos, diversas interações terapêuticas, intervenções terapêuticas têm sido pensadas no transtorno do espectro autista. Porém, o que nós temos de classe consensual já, com uma literatura prolongada e consistente, são as intervenções precoces, como eu disse, que podem começar até mesmo antes do diagnóstico. Quando nós identificamos aqueles fatores de risco, como eu citei há pouco, nós já devemos começar os tratamentos, né? Certo. Focados, como eu disse, em estímulo e reabilitação. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. E quando entra a parte médica, quando nós temos também um sintoma grave, por exemplo, uma agitação, uma alteração de sono, uma agressividade, que podem ser responsivos, e são responsivos muitas vezes, ao uso de medicações. A medicação não tem a proposta curativa, ela tem a proposta de tratar alguns sintomas, que nós chamamos de sintomas-alvo, e com isso contribuir para toda essa terapêutica de estímulo e de reabilitação das nossas crianças, que são portadoras do transtorno do espectro autista. Ok. Então, a mamãe vendo o primeiro sinal, ela recorre ao pediatra, que encaminha a outros médicos, psiquiatra no caso, psicólogo e terapeutas, para seguir com os tratamentos. No caso do SUS, como sempre, a porta de entrada da saúde são as unidades básicas, os pais ou cuidadores devem procurar esses profissionais, e eles farão a triagem adequada, encaminhando essa criança, se for o caso, para os centros mais específicos de tratamento, como, por exemplo, os centros que tratam saúde mental da infância, os CAPS, né? E também, no caso do Rio Preto, nós temos centros de reabilitação específicos. Muito bem. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Ok. E você em casa, olha, consciência do autista, não é? Porque a gente quer o quê? Melhorar a vida de todo mundo, dos pais e o dia a dia dessa criança também. Então, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí no seu dia a dia, tá bom? Um beijo, fica com Deus, aproveite sua tarde, a semana só está começando e a gente, ó, está caprichando todos os dias, um programa melhor do que o outro, tá? Te espero amanhã a partir do meio de 15. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.